O mês de agosto é o mês dedicado à promoção do aleitamento materno, o primeiro alimento de todo ser humano. O dia 1º de agosto marca o dia mundial da amamentação. Mas, quão importante é para a criança o leite da mãe? Segundo esta enfermeira obstetra e professora da Universidade Unique, o alimento é precioso que carrega o nome da campanha. Ele é um alimento perfeito, é um alimento completo, ele é comparado ao ouro. Por isso que tem esse nome de agosto dourado, porque o leite materno é um alimento que faz alusão ao ouro. Essa preciosidade, esse brilho tão valoroso, e é mesmo, ele nutre por completo. À medida que mais opções são ofertadas às mães de alimentos práticos que prometem substituir o leite materno, cada vez mais, as mães deixam de amamentar os seus filhos até a idade ideal. É o que explica a especialista. O aleitamento materno é exclusivo até os seis meses, e ele pode se prolongar sim, e é indicado até os dois anos de idade. Quando a gente fala em aleitamento materno, nós enfrentamos algumas dificuldades, pela facilidade, muitas vezes, de se preparar um alimento artificial. O aleitamento materno, ele precisa de proteção, ele precisa de auxílio, ele precisa de apoio, e é isso que nós trabalhamos, nós enquanto profissionais de saúde, nós trabalhamos no agosto dourado também. Além do ano inteiro, a gente também trabalha a questão da conscientização sobre o apoio ao aleitamento materno, nesse mês de agosto, que é o agosto dourado. Apoio este que é muito importante para a mamãe, que em meio às dúvidas, pode desistir de continuar a amamentação. Portanto, Gabriela orienta que a mãe receba todo o apoio necessário. A mulher que amamenta, a gestante, a Puerpra, ela precisa de apoio, de apoio de toda a sociedade, e isso é a orientação da Organização Mundial de Saúde, da Unicef e todas as entidades que apoiam a amamentação. Não se faz aleitamento materno satisfatório só com profissional de saúde. A sociedade inteira deve abraçar a causa, não só no agosto.